Na cidade de Caratinga, um homem que era procurado por amigos e parentes desde o último sábado, ele foi encontrado morto. O corpo de Daniel Silveira estava em uma casa, na rua Professor Olinto, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Sobre esse caso, eu converso ao vivo com a repórter Alessandra Garcia, que vai falar com a gente sobre isso aí. É, Alessandra, às vezes a gente fica imaginando que a pessoa vai ser encontrada com vida nesse caso. É, não, né? Infelizmente. Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde também pro pessoal que está ligado conosco aqui no Balanço Geral. Ô, Nico, o Daniel Silveira, ele também era conhecido ali naquela cidade de Caratinga como D2 e também como Queijinho. Então, na noite de ontem, ele estava desaparecido, como você disse, desde sábado. Na noite de ontem, os policiais foram acionados por moradores que sentiram um forte cheiro vindo de uma residência, de uma casa, né? Ali na rua Professor Olinto, no bairro Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Caratinga. A polícia, então, acompanhada da perícia, da polícia civil, foi averiguar aquela situação e, de repente, um homem muito nervoso saiu de dentro dessa residência. Ele estava com um bloco de cimento e começou, então, a ameaçar esses militares, esses policiais. Depois de controlar ali a situação, a polícia encontrou dentro dessa residência o corpo do D2, que estava com lesões e também com algumas partes desfiguradas. O tenente da polícia militar, o Elton Lessa, ele falou com a nossa equipe de reportagem sobre essa ocorrência, ele tem outros detalhes. Vamos ouvi-lo, Nico. Isolamos o local, a perícia chegou e, no momento em que a perícia chegou, identificou a vítima como sendo o Daniel. Então, identificando o que seria o Daniel, nós voltamos a uma situação do início do mês, em que ele teve um desentendimento com dois menores, a gente ainda não sabe a causa desse desentendimento, e um desses menores chegou a lesionar o Daniel com uma pedrada na cabeça. Ele foi atendido no dia, foi para o hospital, conversou com os policiais, posteriormente ele estava em casa. Devido a essa situação, uma das primeiras ações, junto com o comitante ali, com aquele isolamento para o serviço da perícia, foi procurar esses menores para identificar onde eles estariam e se eles poderiam ter algum tipo de envolvimento com essa situação. Os menores foram retidos, inicialmente, pela polícia militar e foram encaminhados até a delegacia. O Nico, a polícia apreendeu esses dois menores suspeitos de ato infracional, análogo ao crime de homicídio. Eu volto com você, Nico. É, é menor, né? Aí configura dessa forma. Mas é um homicídio, né? É impressionante. Obrigado, Alessandra, por sua informação. Obrigado, Alessandra, por sua atenção.